Fala pessoal, vou começar mais um vídeo aqui, um vídeo rapidinho pra vocês, ensinar como trocar trocar essas lâmpadas aqui, da luz da placa, por LED, tá bom? Então acompanha aí. Bom, vamos lá pessoal, pra trocar é simples, você pega um objeto pontiagudo, empurra para a sua... você vai ver que ele já sai. Tenta fazer com o máximo cuidado possível pra não quebrar. Aqui você já tem acesso ao chicote, aqui só é rodar, você já tem acesso à a lâmpada. A lâmpada só é puxar, saiu, tá? Vamos pegar agora o LED. Mostra aqui o LED. Esse LED já tem cambus, tá? Que ele não acusa, a lâmpada queimada. né? Então vamos lá. Aqui vocês encaixam. Aí pegou foco, é só encaixar. Encaixou. Vocês pegam. Encaixam. Novamente. O ruim é que tá bem apertado, então tem que... Encaixou. Rodou. Ele trava de novo, ó. Aí ó. Aí na hora de colocar novamente, toma cuidado. Encaixado. Encaixa esse lado aqui. Encaixa esse lado aqui primeiro. Faz um pouquinho de força. Pronto. Encaixado. Vou ligar agora, só pra gente ver a diferença como que vai ficar. Tá. Bom pessoal, tá muito sol aqui, mas assim já dá pra vocês verem a diferença. Lado direito tá o LED. Lado esquerdo tá a lâmpada hologênica, né? Eu vou trocar certinho, a do lado esquerdo também. E depois eu mostro pra vocês como que fica a noite o resultado, tá bom? Pessoal, esse aqui é o resultado final. Tá. Instalei nas duas. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que fica a noite, né? Vou mostrar pra vocês também que lá no painel também não tá acusando nada de lâmpada queimada. Ó pessoal, vocês podem ver aqui que não tá acusando nenhuma lâmpada queimada, tá? E daqui a pouco eu volto com o vídeo mostrando o carro à noite como que fica o aspecto, tá bom? Até daqui a pouco. Então pessoal, esse aqui é o resultado da tracker com o LED. Eu vou filmar no local mais escuro ainda porque eu tô aqui no estacionamento do shopping. É muito claro aqui, tá bom? Depois a gente volta aí. Esse é o resultado final, pessoal. O carro tá no escuro. Ó como ilumina bem. Ilumina muito. Então é isso aí, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, pode utilizar o campo comentário abaixo. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.